7, 6, 5, 4, eu que vi, eu que vi! Vai, vai! E aí galera, aqui é uma palhinha do mapa que está sendo desenvolvido pelo Zev E já temos aqui uma parte já bem desenvolvida Que é a área costeira Que é bem tropical, cheia de palmeiras, olha Vegetação bem tropical mesmo de litoral Que bacana isso aqui, olha só Árvores totalmente novas, um novo bioma Mas tem mais a ver com o nosso país, com a região que a gente está acostumado a ver Palmeirinhas, palmeiras maiores, coqueiros O mar que está muito lindo Areia da praia Vamos ver se a gente achou meu dinossauro aqui Ali, 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 ali o dinossauro aqui, olha Olha só que top galera, que top Isso aí é muito bacana mesmo, olha isso aqui Lindo Vamos voar Vamos voar Aqui tem um manguezal, olha Que ele começou a desenvolver ainda Aquelas plantas de raízes, olha Olha, olha que interessante Isso aqui é top para dinossauro aquático, olha Essas árvores aqui ele ainda vai trocar, essas que estão com um contorno cinza de longe, olha Elas só renderizam quando chega muito perto, olha Isso aqui vai ser trocado Por outro tipo de árvore que não vai acontecer isso Mas elas são bonitas quando você chega perto, o problema delas é de longe, olha Aí elas vão renderizando Tudo isso vai ser mexido ainda Mas o mapa, ele está muito, muito interessante o formato dele É a Isla Nublar, olha só Ele tem aquela parte ali da praia, essa entrada litorânea Ele tem um lago central Dá para perceber que existe um lago central aqui Que com certeza vai ser um ponto de referência Tem essa cachoeira Olha que bonito esse lago Olha só que lindo esse visual, gente Entrar na água, olha Cachoeira Uns laguinhos escondidos Então o lago, o mapa, ele tem essa área central que é cheia de lagos É mais plana Mas ele também tem umas zonas escondidas Com difícil acesso E uns lugares meio escondidos Nas montanhas Por exemplo aqui Tem até uma descida aqui, olha Olha que da hora esse lugar Chega numa praia escondida Uma praia escondida Que tem uma pedra ali Vamos ver o que vai acontecer Aqui é muito fundo, muito fundo mesmo E vamos voando pelo mapa Olha o anoitecer O anoitecer é muito doido A noite aqui é muito linda Olha Já está anoitecendo Olha as plantinhas brancas Olha as plantinhas brancas Daqui a pouco vai ficar breu A gente vai ter que usar a visão noturna Olha Pronto Anoitecendo Olha como é que é bem interessante a noite Só que ainda não anoiteceu totalmente Bem coberto o céu Vamos lá para a praia Estou aqui na floresta do litoral A gente tem muita palmeira E vamos ligar a visão noturna Ah, não liga nesse modo Só jogando mesmo Então vamos sentir como é que é a noite aqui mesmo Sem visão noturna, olha Sem visão noturna a noite é É tensa E com a visão noturna Você tem que andar com cuidado Você enxerga só O O básico Para não cair em buraco Essas coisas Você não enxerga muito na tua frente não Então a noite nesse Nesse mapa Vai dar uma sensação De perigo Olha o céu, olha o céu Olha o céu Estrelado Aurora Boreal Que bacana Que mapa top Muito top Está sendo desenvolvido pelo Zev Que também está desenvolvendo o jogo Age of Animals juntamente comigo Então tem coisa boa vindo por aí, viu? Tanto para o The Iron Quanto para o Age of Animals Vamos esperar só amanhecer Porque assim Ele botou o ciclo dia e noite bem curto Então dá para a gente esperar amanhecer Para encerrar o vídeo Vendo um nascer do sol, né? Não tem Night Vision nesse modo Vamos esperar aqui na beira da praia O amanhecer Vamos ver amanhecer? Amanhecer Amanhecer Ele botou o ciclo dia e noite curto Ele botou o ciclo dia e noite curto Justamente para a gente poder acompanhar os dois, né? Mas olha que legal a silhueta das árvores contra essa aurora Olha que interessante que fica a noite Com visão noturna fica muito lindo Fica parecendo um dia nubladão Bem nublado assim, corvalho Fica uma visão meio desse tipo Tô achando que vai começar amanhecer, hein? De repente as estrelas sumiram A aurora boreal sumiu Com o breuzão Escuridão máximo agora E olha O horizonte parece que tá clareando, hein? Tá clareando sim, olha lá O céu já tá ficando mais claro Já tá dando pra ver a silhueta das árvores de novo Vamos ver onde é que o sol vai nascer Olha que bonito Tá amanhecendo Vou amanhecer do lado do meu dinossauro Cadê ele? Vamos ver se eu acho ele Vou amanhecer do lado do meu dinossauro Cadê ele? Vou amanhecer do lado do meu dinossauro Aqui já passei Já passei do meu dinossauro Ele tá em algum lugar por aqui Ele tá bem na orla Olha só Ele tá amanhecendo Olha só o cor Já tá ficando lilás o céu Que bonito, olha Que bonito, olha Top demais Olha só, olha só Olha isso, gente Olha só Está clareando Uma palmeira Aurora boreal E agora vai começar a clarear mais Já tem Mais luz Olha ali, o sol já pegou ali O topo das montanhas Já começou a bater luz do sol Olha aí a claridade chegando E aí está iluminando Já o sol apareceu ali no horizonte E aqui estamos de manhã bem cedo Que visual bonito Deixa eu ver se eu consigo agora achar meu dinossauro Está aqui ele Está aqui ele Paradão aqui No amanhecer O sol está batendo direto nele Que coisa bonita Chegar uma print Muito top Muito top E é isso aí galerinha Vou mostrar o mapa de cima De novo para vocês Uma praia bem grande O interior do mapa é bem grande E é exatamente o formato da isla nublar do filme Jurassic Park Cheio de lagos Não vai ter problema Não vai ter problema Falta água Não vai Vários lagos grandes Tem uns menores Também Mais escondidinhos Parece que está bom de água Então eu vou ficando por aqui Com essa visão Do alto Desse novo mapa E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima